MÚSICA Porto e Boa Vista proporcionaram um belo espetáculo. Mário Soares, Presidente da República, honrou com a sua presença a Festa do Futebol Português. Boa Vista com uma formação agressiva, ofensiva. O Futebol Clube do Porto com a sua formação base, digamos, durante a temporada. Casaca e João Pinto, capitães das equipas, na escolha de campo, o público foi ele também. Uma festa durante toda a partida. O Futebol Clube do Porto tirou partido do facto do Boa Vista entrar a jogar com uma defesa em linha. Com Samuel Alibro e Barney Afix, ganhou espaços na área, criou perigo para a baliza à quarta de Alfredo. Domingos foi quem criou a primeira situação, aos três minutos. Mas, aos dez, João Pinto também entrou com espaço a passe de Costa de Nova e de Magalhães para um remate, mas à figura de Alfredo. Portanto, Porto a trabalhar na área adversário com algum à vontade na fase inicial. Bobó, grande figura do encontro por bando do Boa Vista. Um homem que esteve no meio-campo da formação achatrasada, dando-lhe força, resistência, poder de choque. João Pinto, não com tanta agressividade como vimos durante toda a época. Espaço aqui, Costa de Nova vai cair, ninguém lhe tocou. Vai poder observar em movimento lento, noutro ângulo, como o Internacional Búlgar cai, mas a jogada é limpa, já que o jogador do Boa Vista jogou única e exclusivamente a bola. Partida de bom índice competitivo, uma falta de Aloísio aos 31 minutos, a provocar um livre à entrada da área do Porto. Obstrução a Marlon Brandão. Marlon Brandão foi à arma secreta de Manuel José, com 1,69m, 32 minutos na sequência deste livre, marca o primeiro golo do desafio. De cabeça. Entrou nas costas de Aloísio, o seu telespectador vai poder observar e antecipou-se e não pergou. Boa Vista mostrava eficácia, começava a dar o seu sinal mais. Repar, o passo é de João Pinto e Marlon Brandão entre os centrais, com Fernando Couto a marcar bobo. Também batido, mas Aloísio é o defesa do Porto que fica no lance, repara-se a velocidade, a forma como João Barlon Brando entrou para o acabecimento. Excelente o toque de calcanhar e depois a bola à barra. Manuel José, de facto um treinador a estrear-se, mas com a sua equipa a responder eficazmente às suas instruções. Futebol Clube Porto-Reage, Costa de Inove, ganha espaço aqui na área, é apertado na última por Samuel. Perde-se a oportunidade de igualar. Samuel, um jogador, um pêndulo da defesa do Boa Vista. Boa Vista ganhando expressão a meio campo, uma boa dinâmica, com bons movimentos, bem coordenados. Aqui Marlon com uma excelente jogada sobre Fernando Couto, mas Paulo Pereira a dobrar bem os seus centrais à frente de Vítor Bahia. Pode observar de novo, em movimento lento. Estava João Pinto no eixo para o remato. Ordens a Tavares para recuar. Ordens de Manuel José. Boa Vista passa a jogar com dois centrais de marcação e um livro, era ele, Samuel. Toda a sua estrutura tornou-se mais consistente. Fim da primeira parte. Vantagem para o Boa Vista. Mais eficaz, no remato. Segundo tempo, Manuel José não faz substituições. Mas ao intervalo o Porto traz, do intervalo o Porto traz se medo no lugar de André. Tenta Carlos Alberto Silva, naturalmente, dar maior movimentação atacante à sua equipa, uma maior agressividade, trocando um médio ofensivo por um médio de cobertura, se medo. Porto, aos dois minutos, por intermédio do Costa de Inove, põe a bola no ferro. O passe é de Timofte. E depois, Rui Felipe na assistência para o cabeceamento do Internacional Boa. Um Porto mais mexido, maior velocidade. Falta à entrada da área, corredor central. Seis minutos de jogo. A falta existe, como se pode observar, sobre o Timofte. E depois, um momento de grande espetáculo. Um grande golo de Jaime Magalhães a repor a igualdade no marcador. Era o momento da festa no banco do Futebol Clube do Porto, na bancada, da azul e branca, azul e branca vestida. Vale a pena observar o remate de Jaime Magalhães, bem colocado, o que se pode dizer, bem na gaveta. Fisicamente era impossível a Alfredo lá chegar, dada a velocidade da bola, repare. E a sua colocação. Mas a festa do Porto durou pouco, durou 3 minutos, já que uma bola perdida ou ganha, pelo Boa Vista, a meio campo. Casaca, que recuperou bem. Saiu em contra-ataque a equipa de xadrez. Marlon Brandão, um jogador com velocidade. Pique, João Pinto a fazer a zona. A defesa do Futebol Clube do Porto não aliviou, não conseguiu aliviar a bola. Riqui foi em assistência. Vai ser feliz Paulo Sousa, João Pinto, Bahia e Riqui, que nunca desistiu a entrar pela pequena área e no eixo a fazer o segundo golo. O golo que daria a vitória na taça à equipa do Boa Vista. Oportunidade do Internacional Nigeriano. Agora sim, ele a provocar a festa na bancada do Boa Vista. Riqui, 30 golos no Campeonato 92, melhor marcador, a não deixar os seus créditos por mãos alheias esta tarde no Estádio Nacional. Parce de novo. A existência de Paulo Sousa, depois João Pinto, Bahia e Riqui sempre no lance, mais rápido que Jaime Magalhães, que não conseguiu interceptar ou antecipar-se ao seu adversário, mais lento, se Riqui este em velocidade a fazer o golo. O jovem lento e Loureiro ao lado de Adriano Pinto, a satisfação e na bancada o dorido. Carlos Alberto Silva tenta mudar alguma coisa, faz entrar um médio mais ofensivo e faz sair Paulo Pereira, um lateral esquerdo. Responde, Manoel José da melhor forma, sai Marlon, entra Nogueira. Eram as apostas táticas de um e do outro lado, parece-nos que mais fris e mais consistente as de Manoel José, pelo menos mais eficazes. João Pinto, espaço, João Pinto, em grande desgaste, uma peça também importante na manobra de toda a equipa em termos ofensivos, acabaria por ser substituído por um homem de cobertura, Nelo. Porto, em pressão. Defesa do Boa Vista a sair bem e uma jogada de contra-ataque aos 41 minutos. Tavares e Casaco, jogada típica de contra-ataque, situação de 2-1, Bahia a sair, a fazer ali a mancha e Tavares a fazer o pior, a não entregar a casaca completamente solta na meia-esquerda para a obtenção do terceiro gol. Oportunidade perdida pelos achatresados. Porto chegaria ainda à área do Boa Vista. Jaime Galhães teria ainda a hipótese de poder chegar à igualdade neste remato, mas a bola a sair ao lado da brisa de Alfredo. Excelente partida de futebol, alto índice competitivo, Boa Vista, grande consistência, serenidade, disciplina, concentração, soube gerir a vantagem que teve no marcador e reagir ao gol do empate do adversário. O Futebol Clube do Porto lutou, mas não foi tão bom como em anteriores jogos. Veiga Trigo, o árbitro da partida dando por terminado o encontro e depois a explosão de alegria de Major Fernando de Loureiro, o abraço do Dr. Mário Soares e o abraço da Renan e Ascensão ao treinador Manuel José. Equipa do Boa Vista toda ela agradecida à bancada, a agradecer o apoio dos adeptos que vieram do Porto a Lisboa. Depois, a cerimónia da entrega da taça. Parabéns ao Boa Vista, mereceu conquistar a sua 4ª Taça de Portugal, esta tarde no Estádio Nacional. Parabéns ao Boa Vista, mereceu conquistar a sua 4ª Taça de Portugal.